Entra no recorded laut e em duas sete Solte da sua poupa 奏 ekk respira ize e seis sece ai me laves ai me laves ai te laves ea Grande, Lhô! Tá bom! Pronto! Parabéns, parabéns! É! Parabéns de bapa! Bapa, não bapa! É isso! É isso! É isso, gente! Os braços suais! Braços suais! Agora tem outro grupo! Fica! Tudo bem junto! A outra em cima, chupa! Pode seguir em cima? Vamos lá? Nos braços estão aqui! T Desperante! Esso! 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 Vá, vá, vá! Vá, vá! Vamos lá! Vai, deixa o pé em ti! Vai! Vou te acordar da Maria agora! Vai gente, põe pração, né? Vai, vamos ver, tem que correr! Vai, sai agora! Vai! Calma agora, né? Calma! Ei! Vai com a mão, rapaz! Vai, vai! Vai! Olha essa mão! Desce! Aí, gente! Vai cá, vai cá, vai cá! Vai cá, maiara! Assim! Assim! Calma! Calma, calma! Calma! Vem! Calma! 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 Foi bom, gente, foi bom.